Essa mobília desse quarto, que é uma mobília francesa, ela foi trazida para Kissamã pela Baronesa de Santa Mônica. E tem uma história muito interessante. A Baronesa de Santa Mônica era casada com o Barão de Santa Mônica, um grande fazendeiro de café, lá em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. O Barão de Santa Mônica ia receber D. Pedro II, lá por volta de 1860, 1870, na sua fazenda. E D. Pedro II, quando chegou à estação de Juparanã, que fica perto da fazenda do Barão de Santa Mônica, em Valença, estava aquele baronato todo do café, ansioso, querendo ver sua Alteza Imperial. Todos os barões do café eram animadíssimos de poder ter o contato com sua majestade. Quando D. Pedro II chega na estação de trem, teve um dos barões que ficou tão empolgado, tão satisfeito com a chegada de D. Pedro II, que teve um piripaque e morreu subitamente. Não deve ter tido um infarto. E D. Pedro II, achando aquilo um mau presságio, no mesmo trem que ele chegou na estação de Juparanã, ele retornou ao Rio de Janeiro. fazendasantigas.com, nossa loja oficial, a loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Hoje eu estou na Fazenda São Miguel, uma fazenda espetacular em Quissamã. E você vai ter a oportunidade de conhecê-la por dentro, por fora, conhecer o proprietário. Uma entrevista muito bacana. Aqui você vai ver, além de uma mobília preservada, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre arquitetura, alguns detalhes também, alguns objetos aqui de época importantes aqui para mostrar para você. Muita coisa legal, uma volta no tempo para quem curte objetos, mobílias. Você vai poder ver bastante coisa legal. E uma aula em relação a Quissamã, como que foi, os figurões que passaram por aqui. Pessoas ilustres, importantes aí, falando aí de um ciclo que teve no Brasil. Aristocratas aí, né? Aqui em Quissamã, o ciclo que foi forte aqui foi o açúcar, diferente de outras regiões que a gente vai. Aqui foi a cana de açúcar, né? Diferente, você vai para algumas regiões que o forte foi o café, nesse caso aqui foi o açúcar. E está tudo aqui, muitas dessas fazendas, ligadas ao engenho central, que eu já mostrei aqui. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o vídeo. Se ainda não viu, clica aqui num cardzinho, que eu vou deixar o vídeo desse local incrível, que tem duas locomotivas antigas. Essa fazenda também fez parte desse engenho, né? Que é os sete engenhos que se uniram. Mas você vai entender a história toda agora. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, isso que ajuda a gente. Meu nome é Paulo Vitor. Você está aí no maior canal de fazendas, engenhos, instâncias, desses patrimônios rurais aí, importantes aí, que foram o início de tudo aí do nosso país, né? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda a gente. Vai lá no nosso site fazendasantigas.com Você vai ter a oportunidade de conhecer também fazendas de todo o Brasil no nosso site, entender um pouco mais desse universo. Também tem a nossa lojinha com produtos exclusivos, boné, camisa, moletom, camiseta, tem muita coisa legal masculino e feminino para você curtir e apoiar o nosso projeto. Agora vamos embora para o vídeo que eu já falei demais e o proprietário agora vai nos conduzir aí nessa volta no tempo. Vamos embora? Olá, meu nome é Haroldo Carneiro da Silva. Eu sou um dos proprietários da fazenda São Miguel, localizada em Kissamã, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A fazenda São Miguel pertenceu aos Carmelitas e foi comprada pelo Visconde de Kissamã em 1858. O Visconde de Kissamã era o José Caetano Carneiro da Silva que aqui fundou um engenho de açúcar e cachaça que foi um dos sete engenhos que Kissamã possuía no século XIX que se uniram em 1877 para fundar o engenho central de Kissamã, o primeiro do Brasil que produzia também açúcar e cachaça. O Visconde de Kissamã, José Caetano Carneiro da Silva, vem ser meu tio e bisavô. Ele era irmão do Conde de Araruama, da Mãe de Coera, que era meu bisavô, e irmão também do Visconde de Urraí, da Machadinha, que também era meu bisavô. A fazenda São Miguel planta cana-de-açúcar desde 1858 até os dias atuais. A sede da fazenda São Miguel foi construída pelo Messier Boudet, que era um dos engenheiros que tomava conta da fabricação de açúcar e cachaça no engenho central. O Messier Boudet comprou a fazenda em 1908, construiu essa sede e depois ele vendeu, quando se aposentou, essa fazenda para o meu avô em 1920, que fez uma reforma e construiu essa varanda com as colunas, um quarto e duas salas. Por isso que você vê na fachada da fazenda a data de 1927, que foi a data da conclusão dessa reforma. A fazenda São Miguel, até hoje, como eu falei, produz cana-de-açúcar e hoje ela é sede do engenho São Miguel, onde é produzida a cachaça Sete Engenhos. O engenho São Miguel foi fundado, essa nova edição do não engenho São Miguel, foi fundada em 2010, sete anos após o fechamento do engenho central de Kissamã, para a gente continuar a nossa tradição de produção de cana, açúcar e cachaça, porque a nossa família aqui em Kissamã está há 250 anos nessa atividade. Bom, pessoal, antes de entrar, falar um pouco sobre a fachada da fazenda São Miguel, é diferente dos outros exemplares de Kissamã, construído no século XIX, inspirado no neoclássico francês. Aqui nós temos um chalé inspirado nas fazendas do Mississippi, dos Estados Unidos, nas fazendas de cana-de-açúcar lá, que meu avô construiu em 1927, já foi em outro estilo diferente daquela inspiração francesa. Bom, vocês podem reparar que é uma casa bem alta, para poder, com isso, ficar mais refrescante, e o pé direito dela tem 4 metros. Sejam bem-vindos. Vamos entrar na sede da fazenda São Miguel. Aqui nós temos uma sala da frente, que é normalmente onde se recebia os visitantes, naquela ocasião, já no início do século XX. Meu avô José Francisco Tinucco, como eu falei, que fez essa reforma, construiu essa sala da frente, construiu um quarto aqui, que também era para as visitas, que eventualmente vinham para a fazenda e tinham que pernoitar, então ficava num quarto aqui, à esquerda, e à direita é para aquelas visitas mais cerimoniosas, que tem aqui uma sala de visitas, que, como vocês podem ver, é ricamente decorada com móveis, do século XIX. Temos aqui também uma planta da reforma da casa que meu avô fez em 1926. E, como vocês podem depois reparar aqui, inclusive toda a técnica de desenho mostra aqui o que foi demolido e o que foi construído de novo. Ele ampliou essa área, a casa antiga construída pelo Messias Budem e só vinha até essa porta, dar ela daqui para trás, mas o meu avô fez essa reforma e algumas outras pequenas adaptações. Agora eu quero falar com vocês rapidinho, o vídeo já vai continuar, do nosso canal Cortes Fazendas Antigas. E aí você fala, PV, mas por que você criou um outro canal? Vai lá, gente, eu quero bater mil inscritos. A gente está com 400 inscritos. Então, pensa quantas pessoas estão assistindo esse vídeo aqui, se forem lá me ajudar, a gente chega nessa marca aí rapidinho. O canal Cortes vão ter conteúdos exclusivos e eu tive que dividir em dois canais para a gente poder colocar conteúdos menores, de três minutos, cinco minutos, explicações menores, muita coisa bacana. Então, se você não é inscrito ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui. Você clica, se inscreve, volta para continuar o vídeo. Você vai ajudar a gente e não gasta um centavo. Tá bom? Corre lá. Estamos aqui na sala de visitas. Como eu falei, essa sala é decorada com móveis do século XIX, que veio da fazenda Mandicoera, que pertenceu ao Conde de Araruama. O Conde de Araruama, que está nesse quadro aqui, pintado em Paris, em 1893, ocasião um ano após a morte dele, foi o primeiro presidente do engenho central de Kissamã. Ele era o irmão mais velho de uma família de dez irmãos, filhos do Visconde de Araruama. Aqui também temos a foto ali do Visconde de Araruama, que era o pai do Conde de Araruama, que na família chamamos carinhosamente de pai de todos. Isso porque ele foi um grande empresário, um grande político. Ele foi o líder do Partido Conservador no século XIX. Era muito próximo a Dom Pedro II. Ele foi deputado provincial, fez como uma das principais obras da vida dele a construção do canal Campos Macaé, que foi todo o projeto elaborado por empenho dele. E ele era muito próximo a Dom Pedro II. Dom Pedro II, inclusive, quando veio a Kissamã por ocasião do casamento do primogênito dele, que é o Bento Carneiro da Silva, futuro Conde de Araruama, Dom Pedro ficou hospedado na fazenda Kissamã. E o Visconde de Araruama, ele era um político muito hábil, além de ser um grande produtor de açúcar e cachaça. Ele tinha dois engenhos, o engenho do Melo e o engenho da Kissamã. E depois, ele teve muita habilidade no casamento dos filhos. Naquela ocasião, você fortalecia seus laços políticos com o casamento dos filhos. Então, os filhos do Visconde de Araruama, que se chamava José Carneiro da Silva, casaram com o descendente do Eusébio de Queiroz, que foi ministro do Império. Casaram com a filha do Duque de Caxias, que também foi ministro do Império, o principal general do Império Brasileiro. Casaram com o conselheiro João de Almeida, que foi governador do Rio de Janeiro e também foi ministro do Império. E que o outro filho também casou com o Barão de Vila Franca, que também foi governador do Piauí, governador do Ceará e governador do Rio de Janeiro. Então, os filhos deles foram muito bem casados e isso fortaleceu o prestígio dele e de toda a sua descendência, que culminou aí com um grande sucesso, que podemos dizer que foi a construção do gênio central de Kissamã. E temos ali também foto do Eusébio de Queiroz. Que, do Eusébio de Queiroz, três dos filhos deles casaram com descendentes do Visconde de Araruama, unindo assim a família Carneiro da Silva com o Queiroz Matoso. Aqui nós temos uma bela bandeja de prata com a insígna do Visconde de Araruama. Você vê que é um V e um A invertido, né? Isso também é objeto que veio lá da Fazenda Mandicuera. E temos um piano play-o, também, que era muito utilizado lá na sala de visitas de Mandicuera. É um piano play-o francês, né? E esse piano era muito utilizado nas ocasiões festivas lá de Mandicuera para tocar polcas, valsas e outras músicas para sempre após o jantar tinham um sarau. E aí, com isso, eles faziam lá suas danças e suas cantorias para animação. Então, certamente, esse piano já vivenciou muita comemoração lá na Mandicuera. Temos aqui também a foto, né? Um quadro do Manuel Pinto, que vem a ser o pai do meu avô que comprou essa fazenda em 1920 e reformou ela em 1927. E é o Manuel Pinto Carneiro da Silva. Ele foi um dos primeiros de geros agrônomos do Brasil. Também foi um grande produtor de cana e construiu a sede da Fazenda São Manuel, que é aqui também em Kissamã. Então, aqui a gente tem descendência lá do pessoal da construção da Fazenda São Manuel. O meu avô nasceu lá. Bom, nessa sala também, nós temos uma coleção de livros de técnicas agrícolas em francês que foi comprado pelo Manuel Pinto Carneiro da Silva, que, como eu falei, formou em agronomia na Universidade de Grignon, que fica a 200 quilômetros de Paris. Aqui vocês podem ver que é um livro de 1894 e de modernas técnicas de agricultura. Então, é muito interessante. Nós temos aqui cerca de 60 livros ou mais, todos eles em francês da época do século XIX. Esse quarto aqui foi do meu pai, Renato de Queiroz Carneiro da Silva, e também do meu avô, José Francisco Tinoco Carneiro da Silva. Ele tem uma história muito interessante dessa mobília. Essa mobília desse quarto, que é uma mobília francesa, ela foi trazida para Kissamã pela baronesa de Santa Mônica. E tem uma história muito interessante. A baronesa de Santa Mônica era casada com um barão de Santa Mônica, um grande fazendeiro de café, lá em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. O barão de Santa Mônica ia receber D. Pedro II lá por volta de 1860, 1870, na sua fazenda. E D. Pedro II, quando chegou à estação de Juparanã, que fica perto da fazenda do barão de Santa Mônica, em Valença, estava aquele baronato todo do café, ansioso, querendo ver sua alteza imperial. Todos os barões do café eram animadíssimos de poder ter o contato com sua majestade. Quando D. Pedro II chega na estação de trem, teve um dos barões que ficou tão empolgado, tão satisfeito com a chegada do D. Pedro II, que teve um piripaque e morreu subitamente. Não deve ter tido um infarto. E D. Pedro II, achando aquilo um mau presságio, no mesmo trem que ele chegou na estação de Juparanã, ele retornou ao Rio de Janeiro, já que houve aquela morte fatídica. E o barão de Santa Mônica, que tinha comprado essa mobília, essa bela cama, com esses móveis todos, para hospedar D. Pedro II, infelizmente, essa mobília não foi usada por D. Pedro II, porque ele retornou para o Rio de Janeiro. Passados muitos anos, veio a crise do café, o barão de Santa Mônica já tinha morrido, a baronesa de Santa Mônica quebrou com café, e ela se mudou para a Quissamã para a Fazenda Machadinha. Porque a outra irmã dela, a Ana Luíza Viana Carneiro da Silva, filha do Duque de Caxias, que também a Luíza do Loreto, a baronesa de Santa Mônica, era filha do Duque de Caxias, ela veio para a Fazenda Machadinha para ficar na fazenda da irmã, que as duas eram filhas do Duque de Caxias. e no caminho para vir para a Quissamã, ela veio trazendo esses móveis, o gerro dela, que estava muito deprimido com a perda da fazenda de Santa Mônica, se jogou na Baía de Guanabara, teve mais de um fato trágico ainda. E eles quando vieram para cá vêm sua baronesa e sua filha que ficaram em Machadinha. Anos depois, eles venderam essa mobília para o Messias Boudin, que quando o meu avô comprou veio voltar para a família, a mobília desse quarto. Veio agora no século XXI, Dom Joãozinho, Trinetos Dom Pedro II, é um fotógrafo, foi contratado pela Petrobras para fotografar os municípios que estão aqui na região do petróleo, que recebem roda de petróleo. Dom Joãozinho, quando veio aqui a Samã, se hospedou justamente na fazenda São Miguel. E finalmente alguém da família imperial dormiu nessa cama, que foi Dom Joãozinho, Trinetos Dom Pedro II, para quem essa cama tinha sido comprada e infelizmente ela não foi utilizada por causa daquele acontecimento trágico lá em Valença. Esse conjunto de imóveis, esse quarto, é muito interessante e nós temos aqui um dos destaques dele, é esse psichê. Psichê, em francês, quer dizer psique, que é psique, vem do grego também, que diz que a gente pode enxergar tão bem dentro desse espelho que a gente enxerga a própria alma. Então, por isso, tem esse nome. Bom, nessa sala, nós temos um conjunto de imóveis muito interessantes. Temos esse aqui, que é um imóvel feito na França, que você vê que ele é ricamente ornado, é feito em Jacarandá, provavelmente a madeira foi para a França e voltou já ele pronto. E temos aquele outro que já foi feito aqui no Brasil e que você pode reparar que ele tem motivos indígenas. Ele tem um cocar, ele tem uma flecha e já é então feito por artesãos no Brasil que se inspiraram na cultura indígena. Temos aqui também um relógio bastante interessante também do século XIX que veio da fazenda e hoje está aqui integrando a mobília da São Miguel. E temos esse aparelho de prata também muito interessante que, por coincidência, ele tem a insígnia aqui de SM, que muitos podem achar que é São Miguel. Mas não, isso aqui é a herança da minha mãe que, na verdade, pertenceu ao barão de Vila Franca que era Inácio Silveira da Mota. Então, por isso, o SM. E é interessante também a gente contextualizar que a família Silveira da Mota é uma família muito famosa no Brasil do século XIX porque o pai do Inácio Silveira da Mota, o Joaquim Silveira da Mota, se não me engano, o nome dele era Joaquim, ele teve um fato que foi muito inusitado lá no século XIX quando ele era ouvidor lá de Araxá, em Minas Gerais, quando ele sequestrou a dona Beija. A dona Beija era uma mulher lindíssima que, aos 15 anos, foi sequestrado pelo Joaquim Silveira da Mota, ouvidor lá na cidade de Araxá, em Minas Gerais. E aí, depois, esse foi um escândalo, mas ele mantinha ela na sua residência até que esse ouvidor foi convocado para vir para o Rio de Janeiro e deixou a dona Beija que construiu lá em Araxá. Todo mundo sabe uma história muito interessante na sua fazenda lá que muitos homens gostavam de frequentar. e temos também diversas louças que também pertenceram à família e muitas delas vieram de Monte Coelha. Esse quarto aqui também, que está contigo ao quarto que foi do meu pai e do meu avô, ele também possui alguns móveis que eram da mesma mobília que veio da Baronesa de Santa Mônica. Temos uma curiosidade também aqui que é um baú, que era muito utilizado nas viagens quando iam para o Rio de Janeiro para levar roupa de cama e tudo mais. E mais tarde também a gente tem uma praia aqui próxima que a gente sempre ia, vai no verão e na ocasião o pessoal enche isso aqui de roupa de cama, de roupas e tudo mais para levar para a praia. Então é um quarto que hoje já tem uma certa adaptação para os momentos atuais, inclusive tem uma suíte, mas esse imóvel, esses dois imóveis aqui é um lavatório belíssimo que também pertence àquele conjunto do quarto que a gente estava aqui, que foi do meu pai e do meu avô. e do meu avô. que as fazendas antes tinham essas formas de doce que muitas delas significavam a procedência daquele doce, então essa aqui significava que vinha lá da Casa de Samão, por exemplo. E como é que o pessoal carnelha da Silva aí fizeram essa forminha de informática e essas aqui eram para as marcações, não vou dizer que está quebrada, fazer umas goiabadas e como se fosse um carimbo. Está quebrada não, não são marcas do tempo, né? Uhum. E o que eu vou pegar você quer porque está tudo meio bagunçadinho? Espera aí, porque não pode não, porque está o inferno. Ele está até desmontando. Isso aqui era sorveteiro, acredita? Ui! Espera aí, que era sorveteiro. você colocava o gelo aqui, o creme aqui dentro dessa peça aqui, né? E aí ia girando, girando para bater o sorvete. Violenta, hein? Né? Muito show. É muito sofrimento, não, fazer um sorvete? Muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Bom, agora nós estamos aqui na varanda lateral, que aqui é onde normalmente a gente faz as nossas reuniões familiares, nossas confraternizações, viemos ali da sala de jantar, estamos aqui no local mais social da fazenda, né? Essa varanda, na verdade, ela era bem mais estreita, na ocasião do meu avô, e nos anos 70, meu pai fez essa reforma justamente para poder acomodar toda a família, que ele tinha oito filhos, os irmãos dele tinham juntos mais uns doze, então fazia aquela primarada toda, fazendo aquela festa toda aqui. interessante na ocasião dessa reforma, quando houve a ampliação da varanda, o meu pai fez uma votação para escolher qual seria a cor do piso e apresentou umas três opções. E a opção que ganhou foi justamente essa, vermelho e preta, porque aqui na fazenda nós somos meu pai da Flamengo, os oito filhos que são Flamengo e os quatorze netos do meu pai são Flamengo, então tem uma ligação aqui, rubro-negra, aqui na nossa casa. Aqui nós temos a capelinha da fazenda São Miguel, o nosso santo padroeiro é o São Miguel, naturalmente. Essa capela tem uma história muito peculiar, que todos os casais que casaram aqui nessa capela não se separaram. Aqui na nossa família mesmo, dos irmãos, a metade que se casou aqui não se separou e a metade que não se casou aqui todos eles se separaram. O meu cunhado faz uma brincadeira e diz que essa capela não é abençoada, é amaldiçoada, que ele está casado com a minha irmã há 36 anos e não consegue se separar. Então vamos conhecer aqui o interior da capela de São Miguel. Nós temos ali um altar, com a imagem do São Miguel, a imagem de São José e também a imagem da Nossa Senhora. Bom, aqui então é o altar da capela da fazenda São Miguel, onde a principal figura naturalmente é o nosso santo padroeiro, que é o São Miguel. Para quem não conhece São Miguel, é o protetor dos céus. Ele expulsou Lúcifer. Quando Lúcifer quis ser igual a Deus, ele falou ninguém como Deus. Então ele ali está naquela pose falando para o Lúcifer que não existe ninguém igual a Deus. E o Lúcifer é aquele dragão ali, é o diabo, representando o diabo. Ele está com a espada dominando o dragão. Então ele é o santo protetor e até um padre falou aqui para a gente que as fazendas que tem o São Miguel são muito bem protegidas. E é bem verdade isso aqui para nós. Temos ali um São José e também uma Nossa Senhora compondo aí as imagens do altar da fazenda São Miguel. Esse brasão? Esse brasão aqui foi desenhado pela minha mãe. Ela que teve a ideia de fazer com a insígna do SM e fazendo aí motivos muito bíblicos que é uma folha de parreira. Bom gente, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Essa fazenda é belíssima, uma fazenda incrível e vão ter muitas outras por vir aí. Kissamã é um lugar incrível. A gente vai estar no nosso site em breve colocando os roteiros de visitação de Kissamã. Então se você ainda não teve a oportunidade dá um pulinho lá. Vou deixar aqui o link do site para você visitar. Lá vão ter rotas além de outras rotas pelo Brasil também de Kissamã. Meu nome é Paulo Vitor e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica ligado que vem muita novidade e muita coisa bacana para você curtir por aqui ainda. Até a próxima! fazendasantigas.com Nossa loja oficial A loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Legendas por TIAGO ANDERSON